Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Amado irmão, amada irmã, saúde e paz Juntos aqui, congregados em comunhão na fé Estamos para fortalecer nossa compreensão Nosso sentimento e percorremos o caminho Enfrentando os enormes desafios da nossa vida A vida que nos desafia sobretudo com a morte E lembro, em face da morte O enigma da condição humana atinge o seu ponto máximo O homem não apenas é atormentado com a dor E o progressivo declínio do corpo Mas com muito maior força Pelo temor da destruição perpétua Pelo acertado instinto de seu coração Afasta com horror e rejeita a ideia Da total ruína e da morte definitiva de sua pessoa A semente de eternidade que cada um de nós traz Em si, irredutível à pura matéria Insurge-se contra a morte Todas as conquistas da técnica Por mais úteis que sejam Não conseguem acalmar a angústia humana Pois o prolongamento biológico da vida Não pode satisfazer o desejo Inelutavelmente presente em seu coração De viver sempre Já que diante da morte Toda imaginação fracassa A nossa igreja Instruída pela revelação Afirma ter sido o homem Criado por Deus Para uma finalidade feliz Para além dos limites da miséria humana E não só Mas a fé cristã ensina Que a morte corporal Que lhe seria poupada Se não houvesse pecado Será vencida Quando o homem recuperar a salvação Perdida por sua culpa Pelo onipotente E compadecido Salvador Escutando a palavra Palavra santa de Deus Vamos fortalecer Em nossos corações Esta compreensão Para caminharmos na direção Do amor de Deus Naquele dia Ao cair da tarde Jesus disse aos seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão E levaram Jesus consigo Assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar Uma ventania muito forte As ondas se lançavam Dentro da barca De modo que a barca Já começava a se encher Jesus estava na parte de trás Dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram E disseram Mestre Estamos perecendo Tu não te importas Ele se levantou E ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te O vento cessou E houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou Aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram grande medo E diziam uns aos outros Quem é este A quem até o vento e o mar Obedecem? Amados e amadas de Deus A ventania forte As ondas lançando Água dentro da barca De modo que a barca Parecia começar a afundar Criou um cenário Para que os discípulos Pudessem compreender Como somos chamados A compreender Que há em quem Nele, Cristo Depositar Nossa confiança Ele estava atrás Na barca Dormindo Os discípulos o acordaram Atormentados E amedrontados Mestre Estamos perecendo E tu não te importas Quando ele diz Ao mar e ao vento Silêncio, cala-te E vem uma grande Calmaria Jesus cria a oportunidade De fazer a grande Pergunta a cada um de nós Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? É pela falta de fé Que o medo Toma conta do nosso coração Porque a fé Nos faz depositar Toda a nossa confiança Em Deus E aí encontramos A força que nos sustenta O grande medo Tinha se apossado Dos discípulos Por isso perguntavam Quem é esse A quem até o vento E o mar Obedecem? Amados e amadas de Deus Somos chamados A conhecer a Ele Cristo E nele depositar Toda a nossa confiança É Ele que nos chama Deus nos chama Chama-nos continuamente A aderir Com tudo aquilo que somos A esta comunhão Perpétua Nesta vida Em Deus Cristo conseguiu esta vitória Libertando o homem da morte Por meio de sua morte E ressurgindo para a vida Para quem reflete A fé baseada em sólidos argumentos Nos oferece uma resposta A ansiedade que vem Sobre a sorte futura Ao mesmo tempo Nos dá a possibilidade De uma comunicação Entre nós Bonita Pela vitória Da morte Que Cristo Conquista Para todos nós Despertando em nós Portanto Uma grande confiança Esperançosa Nele Em nele A ser depositada Vamos pedir a graça De sermos Homens e mulheres de fé Para que o medo Não tome conta De nossos corações E assim não sejamos Paralisados nunca Em fazer o bem A todos Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós Desamparado Animado Com igual Confiança Vós recorro Ó Virgem Das Virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó Mãe Do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão Amada irmã Com alegria Da irmida Da padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanhe E nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor